Quando a gente quer falar com Deus, a gente tem que desatar os nós do desejo também. Isso é, eu não posso ficar amarrado àquilo que eu tanto desejo. Eu tenho que me despojar. A grande questão é essa. Só pode ouvir o que Deus está dizendo aquele que despojou do que diz a si mesmo. Porque aí eu corro risco de ouvir não o que Deus está me revelando, mas eu corro risco de ouvir aquilo que eu gostaria que Ele me revelasse. Então se eu não desafrochar os nós, se eu não retirar um pouco o meu desejo da história, aí você pode até dizer, padre, mas um ser humano pode viver sem desejar? Não. Mas nós podemos observar o desejo. Nós podemos ter uma compreensão cada vez mais acertada do que desejamos, de como funciona o nosso sistema. Nós podemos ter uma compreensão de como funciona o nosso sistema.